Salve, salve! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Namastê, b****! Olha, esse é um assunto que parece que nunca acaba, né? Mas eu já tô super ok em relação a isso. Eu tive que aprender a me acostumar. Então, sem muitas delongas, vamos começar! Se você me acompanhar há um bom tempo, você sabe que eu tive aí no meio desse canal vários vídeos sobre o meu processo de recuperação. Pois é, eu tive um acidente. Pra quem não sabe, foi um acidente bastante grave. E não vou dizer que eu quase morri, mas o negócio ficou ali no patamar, viu? Foi punk o negócio. Mas eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Eu tive esse acidente há um tempinho atrás. Enquanto eu fiquei internado, eu fiz um monte de vídeo que tá aí no canal, tá aí no meio. Faz parte do meu diário da minha recuperação. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu posso te deixar uma lista completa de todos os vídeos aqui embaixo na barra de informação. Mas só se você tiver interesse em acompanhar tudo o que aconteceu durante esse processo, tá? Se não, eu acho que assistindo esse vídeo aqui, você vai entender mais ou menos o que foi. Eu tive a sensação que eu expliquei o que aconteceu comigo. Mas muita gente ainda continuou me perguntando o que que na verdade aconteceu. Como é que foi o meu acidente. Então hoje eu vou tentar abrir meu coração. Eu já consigo falar sobre isso sem chorar, sem me abalar. Claro que às vezes dói um pouco, mas eu já tô tão bem resolvido em relação a isso que já dá pra falar tranquilamente. E eu acho que o fato de eu bater esse papo contigo pode até te ajudar a você se precaver de alguma coisa parecida, né? Não sei. Se bem que o que aconteceu comigo foi um acidente mesmo, eu acho que ninguém teve culpa. Acho que dá pra perceber que, ó, isso aqui é aquela coisinha que eles dão no hospital, sabe? Quando você é internado? Pois é, fui internado de novo. Acabei de ter uma nova infecção. Bom, já vou explicar sobre isso. Deixa eu te falar, então, o real motivo de estar fazendo esse vídeo. Uma pergunta em especial no YouTube me deu vontade de responder, então abrir meu coração e explicar. Se eu já falei sobre isso, ótimo. Se eu não falei, já serve pra matar a curiosidade de todo mundo, tá? Computador aqui na mão, Pafuncio comigo. Então eu vou ler o comentário pra você e a gente vai discorrer sobre o assunto. Aliás, obrigado você que me mandou essa sugestão de vídeo, tá? Emerson, agora que já passou tudo e você já superou tudo, eu já vi e revi 200 vezes os vídeos do acidente. E até hoje queremos saber os detalhes da coisa. Sabemos que alguém, ou você mesmo, derramou uma panela, garrafa, de água quente na sua perna. Mas onde você estava? Que tipo de trabalho você estava fazendo? Por que outras pessoas também se acidentaram dessa forma nesse lugar? A pessoa que deu o boi em você, como ficou? Então tá, eu trabalho na área de eventos aqui em Sydney, hein? E eu estava coordenando um coquetel que estava acontecendo aqui no local onde eu trabalho. Na hora que isso aconteceu, eu tinha acabado de sair da sala e tinha entrado na pantry, que a gente chama... A pantry é um estilo de uma cozinha, mas não é uma cozinha onde tem toda a preparação. E eu estava conversando com todo o pessoal que ia servir. E nesse momento eu fui preparar um chá pra mim, porque a gente tinha ainda mais ou menos uns 20 minutos pra que o evento começasse a acontecer. Então assim que eu conversei com todos eles, eu falei, olha, fulano você vai ficar responsável por isso, ciclano você vai servir tal mesa, você vai fazer isso, você vai ficar responsável pelos coquetéis, enfim, toda aquela coisa errada. E eu não estava sozinho, eu também tinha uma pessoa coordenando tudo isso comigo, porque no meu trabalho nós somos em dois. Nós dois somos responsáveis por fazer esses coquetéis, essa coisa errada toda. Então se eles querem um coquetel pra 50 pessoas, pra 100 pessoas, nós somos responsáveis por ir atrás dos fornecedores, de saber como eles querem, como é a decoração, a hora que tudo vai ser servido, a hora que o pessoal vai entrar pra servir, a hora que o pessoal vai sair, a hora que vai ter discurso, essa coisa errada toda que todo mundo já sabe. Se você frequenta uma festa, você sabe como é que funciona. Mas tem todos os bastidores, tem a parte de trás, né? E aí quando eu fui falar com todo mundo, teve uma hora que uma das pessoas que estava trabalhando comigo, ela estava carregando uma dessas panelas enormes, eu não sei como que é o nome em português, mas sabe quando você tem um coquetel que você tem uma mesa pra café e chá? Então, numa panela grande, que não é panela, mas enfim, naquele reservatório, um fica o chá, um fica água quente, onde você pode misturar os sabores diferentes de chá, e outro fica o café. Essa pessoa, ela estava carregando essa panelona, esse reservatório que contém mais ou menos 30 litros de água quente, fervendo a mais de 100 graus pra essa sala. Então, ela foi colocar esse reservatório num trolley, um trolley é um carrinho, pra depois levar pra essa sala. Quando ela estava fazendo isso, as duas hastes pra segurar, uma delas quebrou, então a pessoa perdeu o equilíbrio e deixou cair esse reservatório na frente do carrinho. Então, essa panela quicou no carrinho e caiu assim, e abriu. E quando abriu, eu estava do outro lado e toda a água derramou sobre as minhas pernas. Basicamente, o meu lado direito inteiro foi queimado e parte do pé esquerdo também foi queimado. Então, foi assim que aconteceu. Eu não estava carregando nada, eu estava no local, eu tinha acabado de falar com a equipe, eu estava preparando o chá pra mim, e na hora que eu virei, que eu vi a pessoa carregando isso, eu vi a hora que quebrou, eu vi a hora que quicou no carrinho, e eu vi a hora que a água inteira jorrou no meu corpo. Por que outras pessoas também se acidentaram dessa forma nesse lugar? Porque era toda uma equipe, tinha mais pessoas trabalhando. Só que a água virou toda em direção a mim. Mas quando a água caiu no meu corpo, mais especificamente em toda a minha perna direita, isso foi muita água. Foram 30 litros de água jorrada de uma só vez. Então, você imagina essa água caindo no chão a mais de 100 graus, e a pessoa que estava do meu lado esquerdo, conforme a água quicou no chão, veio pra cima do pé dela também. Então, ela também teve o pé direito, eu acho que foi o pé direito, queimado. O nome dessa menina é Amanda, uma querida que trabalha comigo. Toda a minha perna foi queimada, parte dos dois pés e parte do pé dela. Então, por isso que aconteceu dela ser queimada também. Aí a pergunta foi, e a pessoa que derrubou em você, como ficou? A pessoa ficou péssima, especialmente porque ela não teve culpa. Eu acho que a pessoa entrou em estado de choque, porque ela não entendia o que estava acontecendo. Eu só lembro de ver muito sangue na mão dela, porque ela cortou a mão inteira quando uma das hastes quebrou. E eu gritando, a outra pessoa gritando. As pessoas ficaram meio sem saber o que fazer na hora. Eu consegui ver tudo. Eu me lembro de algumas coisas de forma natural, outras coisas eu lembro agora, depois que eu fui hipnotizado. Mas eu lembro de tudo que aconteceu. E essa pessoa entrou em estado de choque. Eu só me lembro que quando a água caiu no meu corpo, foi uma dor insuportável. É uma dor que não dá pra explicar. Você imagina quando você coloca o seu dedinho, assim, na água quente, o estrago que faz. Dói muito, né? Quando você queima, por exemplo, a ponta do seu dedo, quando você está passando roupa. Agora imagina a sua perna inteira com água a mais de 100 graus. Eu acho que a água estava a 130 graus. E eu, muito burro, eu não sabia disso. Aliás, eu vi com uma dica pra você. Na mesma hora, você tem que tirar essa roupa. Você tem que tirar, porque a água fica retida no tecido. Então, toda aquela água caiu na minha perna, mas ficou na calça que eu estava usando. Então, a água continuou queimando por um bom tempo. O correto seria tirar essa calça e jogar água gelada no mesmo momento. Eu não fiz nada disso. Então, eu fiquei correndo, pulando, eu me lembro disso, com aquela dor insuportável. E quando a água parou de esquentar, eu já não lembro de mais nada. Eu acho que eu desmaiei, eu só me lembro que eu acordei e eu estava debaixo do chuveiro. Eu sei que chamaram para médicos. A pessoa ficou muito mal. A pessoa entrou em estado de depressão. Eu sei disso, porque a pessoa é minha amiga. Eu não sei quem teve culpa. Claro que existe sempre um culpado, porque se acontecer alguma coisa, é porque algo foi feito. Mas eu não acho que a culpa seja da pessoa que estava carregando aquela panela naquele momento. Não acho. Porque ele não jogou de propósito em mim. Eu não sei quem é o culpado disso e também, sinceramente, hoje eu não quero mais saber sobre isso. Depois disso, eu fui para o hospital, fiquei internado, fiz duas operações complicadas. Tive um monte de peripaque, tive um monte de complicação. Já se passaram cinco meses desde que eu tive esse acidente. E eu estou muito bem, de verdade. Mas os médicos me falaram uma coisa que realmente faz sentido. Eles me disseram durante um processo de um ano, um ano e meio, você tem que estar preparado para pequenos problemas. Coisas que podem acontecer. Eu tive pequenos problemas, tanto que eu tive que voltar para o hospital logo que eu saí e fiquei internado mais uma semana. Mas desde então, foram cinco meses só vestindo minha meia ortopédica, esse tipo de meia, tá vendo? Ele faz um tipo de compressão na minha pele. Mas enfim, o único desconforto é usar isso, é fazer todo um processo de limpeza, de hidratação da pele. E é uma coisa chata, mas faz parte. Só que recentemente, eu tive um outro problema. Eu tive uma infecção muito grande na minha perna e a gente não conseguiu controlar com antibióticos, porque eu fiquei muito resistente a tudo quanto é tipo de medicação. E aí, o que aconteceu? Fui para o médico, a gente tentou de tudo para não operar, mas chegou uma hora que não deu. Então, olha, olha só isso. Isso aqui é só uma meia, tá? Para proteger, porque eu tive uma infecção muito grande aqui, com cinco centímetros de diâmetro, foi mais ou menos desse tamanho na perna. e aí, o que aconteceu? Fui parar no hospital, uma doença insuportável, não estava conseguindo andar. E aí, chamaram o meu cirurgião plástico, eu tive essa infecção, e ela começou a tomar parte da pele antiga, com a nova pele. E aí, os médicos começaram a ficar bastante preocupados, porque existe a possibilidade, sim, de você perder o seu enxerto. Se você tem uma infecção, como essa, porque a infecção vai comendo a pele, e é uma pele muito delicada. E aí, a gente fez uma microcirurgia. Por que microcirurgia? Porque não foi uma coisa tão complicada como enxerto, porque eu tive anestesia geral, aquela coisa nada toda. Ele deu uma anestesia local, que doeu muito. Ele cortou a área, uma área enorme, e tirou todo o pus que estava dentro. Então, agora, eu estou voltando para o hospital, diariamente, para fazer o curativo. Então, o que eles fazem? Eles tiram isso, que é uma meia. Isso aqui é para proteger a abertura que ficou, porque aqui tem uma abertura enorme. E dentro dessa abertura, onde estava esse pus, eles colocam um tecido com um líquido marrom, meio roxo, que é para esterilizar, que é para matar qualquer germe que esteja dentro da minha perna. Então, ficou muito fundo o buraco dentro da minha perna, mas a gente está cuidando. E aí, detalhe, estou de novo, de licença médica, não posso trabalhar, tenho que ficar deitado a maior parte do tempo. Os médicos falam para eu não andar, quer dizer, andar sim, fazer as coisas básicas, como tomar banho, eu tenho que ir até o hospital, tenho que voltar, eu tenho que usar o banheiro, para fazer as minhas necessidades, eu tenho que comer. Mas, quando eu não estou fazendo nada disso, eu tenho que ficar o dia inteiro jogado na cama, é por isso que você está me vendo na cama, de pijama, então, está sendo uma semana só de pijama em casa. Eu continuo usando isso, caso eles precisem dar novos medicamentos, na veia, aquela coisa lá da toda. Eu não acreditava que eu fosse ter esse problema de novo, mas o problema aconteceu. E foi bem o que ele falou, não é para você ficar desesperado, não é para você ficar triste, faz parte do processo. E eu cheguei a perguntar, doutor, o que aconteceu? por que que isso aconteceu? Ele me falou que existem N possibilidades, é muito difícil da gente explicar o real motivo de uma infecção acontecer. Já estou aceitando, já sei que é assim mesmo, não tenho o que fazer, estou preparado, talvez aconteça de novo, mas o bom é saber que eu tenho um tratamento de qualidade, que eu tenho médicos maravilhosos, e que eu estou sendo muito bem cuidado, estou sendo muito bem assistido. Então é isso, porque eu sempre falei, estou recuperado, acabou? Não, não acabou. Significa que eu estou 90%, mas eu ainda continuo no período de observação, e isso é muito normal, tá? Talvez você seja um tipo de pessoa que queira tudo na sua vida, que você queira riqueza, que você queira luxo, que você queira dinheiro, é muito bom, a gente tem que querer mesmo sempre melhorar, mas nada nessa vida se compara a ter saúde. Quando você tem saúde, você é uma pessoa rica, porque com saúde você conquista qualquer coisa, e eu estou aprendendo muito a dar valor a isso. Eu hoje aprendi a dar valor às coisas simples da vida, porque eu tenho saúde. E mesmo, às vezes, zoado de um lado, zoado de outro, não importa, o que importa é que a gente tenha saúde para lutar, a gente chega longe. E graças a essas pessoas que fazem de tudo para que a nossa vida seja sempre melhor, é que eu posso estar fazendo esse vídeo. Então, você que é enfermeiro, paramédico, médico que trabalha em hospital, seja lá fazendo o que for, meus parabéns, você é uma pessoa para lá de incrível. Bom, espero ter respondido a sua dúvida a respeito do meu acidente. Talvez eu faça mais um diário de recuperação, porque como eu disse, eu ainda não estou 100%, e é isso. Bom, espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo, e sem problema nenhum, tá? Namastê, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho